Abrigos de passageiros, modernos, com conforto, banheiros e até mesmo wi-fi são o que os usuários de ônibus esperam ao utilizar o transporte público diariamente. Em Tubarão, a maioria das paradas ainda não conta com uma boa infraestrutura. A ideia da Prefeitura é mudar esse cenário e na tarde desta quinta-feira lançou um concurso para a elaboração de projetos básicos para a construção de novos abrigos. Intitulado como Concurso Público de Arquitetura e Urbanismo, Que Parada é Essa? A campanha é uma parceria da Associação Regional de Arquitetos, Engenheiros e Urbanistas de Tubarão com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Não só para a gente dar um maior conforto para quem está utilizando, mas também para estimular que outras pessoas passem a utilizar o transporte público, a gente precisa fazer um processo de melhoramento do transporte público como um todo, mas também para que a gente possa, para quem está visitando a cidade, a gente possa apresentar uma cidade padronizada, uma cidade mais bonita, uma cidade agradável para ser visitada. O projeto deverá conter a proposta de materiais, locação, adequação e formas de contemplar o usuário da melhor maneira. Os abrigos de passageiros, eles precisam contemplar a população que vai utilizar o transporte público municipal, de uma maneira que seja confortável, que seja durável, que sejam materiais ao longo do tempo, que sejam de fácil manutenção. Além disso, que contemple questões de intempéries e que em todo município seja possível implantar, desde onde exista uma parada apenas, que você coloque um totem que identifique essa área, que essa área sejam acessíveis para as pessoas também com limitação física, até outros locais mais adequados com cobertura, onde também possam se integrar equipamentos como banheiro. Antes do lançamento do concurso, estudantes do quinto ano da rede municipal de ensino também puderam expor a criatividade, desenhando como seriam os pontos de ônibus ideais. A primeira etapa foi um projeto já junto às escolas, que é o equiparado a 10, onde crianças desenharam qual era o abrigo, a sua visão de abrigo do futuro, que são os nossos futuros usuários do transporte coletivo. E uma preocupação muito grande que a gente viu nos desenhos, ele já era com a sustentabilidade, todos com lixeira, muita tecnologia, com Wi-Fi, com outros dispositivos, e isso vai servir de material também de insumo para que os profissionais, arquitetos, dinheiros, enfim, possam desenvolver esses projetos. Poderão participar do concurso os profissionais da área de arquitetura e urbanismo. A ideia vencedora deve ser escolhida em março de 2018 e, além de ser premiada, será utilizada pela Prefeitura para a construção dos próximos abrigos de Tubarão.